Bate, bate, bate o meu coração A boga, a boga era linda, ela devolveu Eu devolvi ela pra tu escapar, senhora Porque era o teu boga que tava enchendo Mas era meu, pô Era meu, já O rimo se deu mal Não, não, pior Que eu fiquei muito triste, muito puto Muito puto, muito puto que eu fiquei Que foi? A porra da tribo dos papas sopas Ah, não é o papas sopa Não, é o In Não, é o Jerry Cris Jerry Cris O Jerry Cris O Jerry Cris O Jerry Cris O Jerry Cris veio Pra torcer pro rimo Vem cá, vem cá, Jerry, vem cá Não, não, vira pra lá Não, a gente tem que ficar um olhando pra cara do outro Não vai sair, pô Ah, é mesmo O Jerry Cris Porra Ele não quer que diga em igreja Que ele fica com medo de ter pecado Ele tem medo do pessoal da igreja Ele vai ser castigado Bora, Jerry Porra, Jerry Jerry, o que mesmo? Jerry Tris Jerry Tris Jerry Tris No vieste Lá de Jael Que tá rolando Mó onda lá E bomba E as ondas rolando Lá tu vieste No vieste Só pra assistir o jogo do rimo E porra Jerry Tris Boa tarde, povo de Belém Povo do Pará Eu quero dizer que meu pai me mandou pra eu falar nessa rádio Que esse pecador está falando merda Tá falando merda, ele tá falando merda Ele pode ser condenado à morte Quem falou isso? Meu pai Quem, rapaz? Meu pai falou que eu deveria falar pra você Que você tá no caminho do inferno Ah, tá, pai Da igual a linda Vai pra onde? A linda está indo no caminho do céu Porque ela tem um coração bondoso Ela faz bondade Ela dá pra qualquer um A pessoa pede Ela dá O cebolinha vai pra onde? Ele já tá no inferno há muitos anos Quem falou isso? Meu pai Meu pai que falou E eu queria lhe falar Que olha Eu falei Que tava chegando um vírus mais pesado Égua tá vindo Outro vírus Porra, já veio gafanhoto Já veio cá Porra, um monte de coisa Olha, eu falei que vai ser uma chuva de bosta Égua chuva de bosta É mesmo Já estão passando bosta Na Índia Todos estão tomando banho de bosta Já Já na Índia A Índia Já chegou lá na Índia É questão de tempo pra chegar aqui Vai chegar em todo mundo Lá eles pegaram bosta de boi Nós vamos mandar no céu Bosta de gente mesmo Pra cair na cabeça de vocês Percadores Quem falou isso? Meu pai Quem, rapaz? Meu pai poderoso Todo condenado Todos vocês estão condenados O cavaca O cavaca Tá condenado também Ele vai pro inferno Por quê? Porque ele fuma demais Ele chora demais Ele é pecadão Ele cruza a perna Ele dá três voltas na perna dele Um dia vai chegar Um dia que ele não descruzará mais Vai ficar parado Quem disse isso? Meu pai Outra coisa Eu andando em Belém Pesquisei que lá na vileta Tem o doido da Bel Max O que que ele é? Ele é corno É corno? Quem disse isso? Meu pai Ele é doido Ele começa a vender buraco demais Aí qualquer dia tá nisso Não vai ter mais nada pra vender Eu quero saber A linda Reis Que tá aqui na minha frente É céu ou inferno? Ela vai pro céu Vai pro céu? É porque ela faz kitnet Era lugar de graça pro povo Quem falou isso? Meu pai Puta merda É que o teu pai sabe tudo Sabe até quando tu tá lá no sanitário fazendo merda O meu pai sabe Quando tu acorda Olha, tu não tá dormindo mais de madrugada Porque nós tu colocamos na tua cabeça Que tu é sonambula Ah, eu sou sonambula? Ele veio pra cá ver o jogo Tu viesse ver o jogo do reino Eu não vi nada Porque não teve nem jogo Deve ser ver o reino O reino e o pai são dos perreba Quem falou isso? Meu pai Do time que não tem controle Quem falou isso? Meu pai Égua, Gerri Triste, triste Gerri triste Gerri triste O teu pai sabe tudo Sabe até demais de vocês Nós sabemos quando vocês estão pecando Quando vocês olham pra pecar Quando vocês estão pensando pecando Mas, Gerri triste Tu... Tu ainda dá no coro, né? Tu é desses... Pessoa maldiosa Todo teu coração só pensa mistério Tu tem um espírito demoníaco Esse teu demônio que um dia vai te destruir Quem falou isso? Meu pai Quem rapaz? Meu pai Quem mesmo? Meu pai colocou no teu caminho uma mulher Que te deu um filho E ela tá te abandonando Já está indo embora Ela já... Meu pai já sabe pra quem ela vai Agora cruzar Ei Quem falou isso? Meu pai Égua, Gerri triste Só fazer uma pergunta Qual o futuro Do goleiro do Remo? O futuro do goleiro do Remo É ficar na Câmara Municipal É vereador É Não vai mais agarrar nada Vai só agarrar o dinheiro Do povo E as bolas vão entrando? Vão entrando, vão entrando Ele não tem mais nem aí pra bola Ele não pegou nem um pênalti Puta merda, sério? Ontem eu estava olhando No telão que eu tenho lá No meu palácio Eu estava olhando no telão Tu tem aonde? No meu palácio Tu tem um palácio? Todos nós temos um palácio Quem te deu esse palácio? Meu pai Quem, rapaz? Meu pai Todo motor de táxi Estão ouvindo vocês Mas motorista de táxi é tudo corno Não, são... Tem muitos que não são Eu conheço um bocado Que é a mulher sincera Agora tem um bocado Que é tudo corno? Cabeça de touro Quem falou isso? Meu pai E motorista de ônibus? Tudo Quase Tudo corno? Não, quase tudo Quase tudo corno Tem uns que estão perto já Tem uns que já estão balançando Olha, tem cobrador que já tá dando cabeçada na parede É mesmo? Cobrador também corno? Tudo corno Eu quero dizer que meu pai falou Quem disse isso? Vem uma chuva de bosta Vem uma chuva de bosta aí Todo mundo A galera do aplicativo Que tu liga e pede o carro do aplicativo Tudo corno também Também Qualquer dia desse quando tu ligar pro... O aplicativo O aplicativo Aí vem aqueles motoristas Tudo cagado Tudo o que, rapaz? Cagado Tudo o que, rapaz? Cagado Ah, tudo cagado Quem disse isso? Meu pai Se ele disse Quem sou eu? Não, tu já tá condenado Eu tô de condenado? Ei, eu vou pro céu Eu vou pro céu Só se for da boca de uma onça A tua cara é demoníaca A boca de um leão Porra, o leão Leão é o rei da selva Mas esse leão daqui do Pará Ele não é rei de nada Tá fraco Não é rei não, não, não Eu vou ter que te pedir Até porque eu sei que Quem é que manda em ti Meu pai Então diz Esse leão não manda em porra nenhuma Leão não tá mandando na tuna Leão não tá mandando castanhal Vai jogar com castanhal ainda Eu vou jogar com castanhal Castanhal vai ganhar Cala a boca, rapaz O pai vai perder pra tuna Vai perder pra tuna porra nenhuma Os dois jogos Eu tô vendo Quem disse isso? Eu quero saber quem disse isso Meu pai dá o futuro, eu tô vendo no telão ali Quem vai ser campeão? Quem vai ser campeão? Tuna Os portugueses Quem disse isso? Meu pai Porra, tuna, tuna, tuna A tuna vai tomar na tuna A tuna? Campeão proense de futebol Quem falou isso? Meu pai Quem é, rapaz? Meu pai Agora Eu quero palaceiro agora Prepara Te prepara, povo Brincar com meu pai Você te dá o mal Todos aqueles que brincaram com meu pai Se furaram Se deram mal Estão no inferno Aguinda vai pra onde? Aguinda já está no céu Nossa, com aquela cara Com todo esse pedo dela Ela vai entrar Pelo canal da boca Me diverti disso Como é que vai subir? Olha a cara dela Cara de morta Ela vai ficar com raiva de tiga Ela vai se noiar contigo Meu pai não dá umas picolé pra ela Não tem mais O cavaca O cavaca vai pra onde? O cavaca já está No forno Já está Já está sendo cremado Já quase Eeeh Como é que é? É o Jerry E o Aldrigo Pra onde vai? Ele já é satanás É mesmo Ele é o capeta Misturado com gente Olha a cara dele Cara de preguiça morta Isso é um doente mental É o berreiro O berreiro O berreiro Berreiro junto Estão quebrados Todos esses ladrões Todos roubando Esse povo E o cacique cara de pau O cacique O cacique O cacique O cacique já está venda De novo Mas não tinha vendido Não está Porque esse Ora O cara vai lá O cara vai lá devolver O cara não pagou O negócio é que todo mundo está livre Quero comprar pela estação Ei Jerry Jerry O cacique Chegou a tocar alguma vez? Toca todo dia Na casa dos outros almeis É todo tempo testando 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 E não passa de testar Quem que falou isso? Quem falou isso? Meu pai Foi mesmo Mas todo mundo Que meu pai já falou Para mim Que todo tem inveja Todo quer ver O irmão destruído Esse não gosta de ti Esse tem inveja de ti Aquela tem inveja do vizinho Eu estou olhando Os invejosos É mesmo Tu está comendo o que Hoje em dia? Olha eu estou comendo alface Eu sou vegetariano Ah tu é vegetariano Tu gosta de verdura Não eu vejo molho Dura Eu como tudo isso Porque eu sou do meu pai Quem? Meu pai É mesmo? E o cacique son Deu certo? Você não deu O problema é do Jotameda Ele que se lasca Eu falei Não pega Não emprega Em aparelhagem Que tudo que tem aparelhagem Já estão tudo nas caras Não deu certo Olha as aparelhagem Maior de Belém Tudo parado Tem de deitando Cachuleta Lá no ver o peso Inclusive não rocha Agora quem falou isso? Meu pai Olha eu queria aproveitar E dizer que Nós estamos lutando Para que o Iagmoto Pague Continue vivo Não continue vivo O Iagmoto Continue vivo Viva e pagando os boletos dele Porque só assim Ele coopera com a nossa igreja Com o nosso trabalho Com a igreja Iagmoto O japonês Ah ele Ele contribui lá O dízimo Ele dá o dízimo Para nós Isso Agradecemos muito a ele E ele tem uma gata maravilhosa Que vai no nosso Templo E essa gata Glória irmão Glória E ela fala Essa gata fala A gata fala Fala Como é que ela fala Iagmoto Puta merda Mano eu tenho um maluco doido Da Marcos Pessa Marcos Pessa Olha ele parou de seguinte Diga para aquele cara de porco lá Que porra de cara de porco É tua mãe Cara de porco Lá no vinte e nove Que ele não mexe Ele não me chama Ele é corno Não mas ele é corno Ele é corno Eu posso até ter cara de porco Mas quem é corno Ele é corno Qual é melhor Qual é prior Tem cara de porco Ou ser corno É a mesma porcaria Tudo é a mesma Mas eu queria também abraçar Mineirinho Trabalhador gigante da carne Que distribui carne Cadê, cadê, cadê Cadê a carne Não vem um mocotó Mas vocês não são pobres Lá todos são para pobres Não Porra nenhuma Na cidade novo Sexto Meu irmão Uma rabada Pelo menos uma Rabada tu vai pegar mostarda Eu quero Eu quero uma rabada Eu quero uma rabada Você vai pegar uma rabada Vai pegar uma rabada Vai Tem mocotó lá Totó Tu vai ver mais tarde Totó Mas eu queria Não mas A rabada Eu vou pegar uma rabada Vai pegar uma rabada Mas eu vou falar também Do Silva Dos produtos bem bons Aí Porra Não chega Não chega um composto Leite condensado bem bom Avenitório Supermercado Quem falou isso? Meu pai E ó Goma Nassando Também Orlando Reis Da Coano Porra Tá aí Corno também Corno Tá, tá Não é corno Veriano Igual Andrade Não Não, não Não, não Pode falar Isso é pecado Isso vai dar merda Isso Vai dar uma rua Isso vai dar merda Quem disse isso? Olha tem gente na empresa Que não quer tomar vacina Olha quem? Não, mas tem uns que disseram Que não vão tomar vacina Por que não vai acontecer com ele? Porque é rua Dizem que ele não vai tomar Porque ele não quer virar homem É porque Tá dando cagada Tá Tá, tá Viado tá virando macho Macho tá virando viado Tá, tá Tá, tá Isso é uma cagada Isso é uma cagada Só quem disse isso? Meu pai Eu quero saber A linda A linda Reis Que tá aqui Como vão levá-la pro céu? Ela está fazendo Ela está Levantando Alteiras Alteiras Olha os músculos dela É só o tutano É só o tutano É só o Égua falando em tutano Uma sopa Égua uma sopa com tutano Tu é doido Aí ela leva lá pro céu Ela dá pra São Pedro Aí ela entra Mineirinho é um trabalhador Tem tutano O jubileu tem tutano O jubileu tem tutano Quem mais, porra? Tem tanta gente Mas eu queria falar Gente, vacina É importante Usar álcool em gel É importante Isso Usar máscara É importante também Enquanto a vacina Não chega no seu braço Quem foi que disse isso? Use máscara Hein? Quem falou isso? É o de barbolho Comendador Ele fala sempre Pra todo mundo Use máscara Álcool em gel Tá chegando As vacinas Pra todo o paraense Tá chegando Tomei a minha hoje Já tomate A tua Tomei três doze Tomate aonde? No braço? Tomei em dois braços E a outra foi em tutânica Tutânica? Aonde foi? No cérebro Égua na bunda No cérebro Ah, colocada no teu cérebro Tomate três doses Uma em cada braço A outra no teu cérebro Meu cérebro Por isso que tu ficaste assim foi? É por isso que eu sou Muito inteligente Quem disse isso? Meu pai Manta o meu pai Dô de Bela Max Eu, Dô de Bela Max Ele é nosso fã Ele vai, vai, vai Vai mandar o negócio A gente vai mandar a parada vai Ai, a tua mulher vai precisar Que é de outra mulher Vai te dar muita porrada Aí tu me dá também de novo Aí ela vai Ela vai dizer Quem foi que me deu Quem foi que me deu Ela vai dizer Meu pai Eu queria aproveitar Que ele tá aqui Olha, vou abraçando Quem? Essa pessoa maravilhosa Quem é, quem é? Que trabalha com os velhinhos Arranjando dinheiro Quem é, quem é? Da Aliança Cred Na cidade da Nova 4 Quem é? Uma mulher bonita Maravilhosa Que Deus colocou no mundo Pra trabalhar Pra sustentar sua família Loura bonita Deise da Aliança Cred Deise da minha vida Deisezinha É linda e gostosa Ai, Deise Eu quero um empréstimo teu Mas depois eu te devolvo o lavado Que coisa fofa Deise Tu vai ser minha de novo, Deise Pai, perdoai Porque ele não sabe O que fala E eu vou pular Agora pra todo o Pará ouvir Que foi, que foi? Leila Tu que for te mandado Pelo meu pai Pra morar com esse satanás Eu vou te tirar dele E vou te levar Lá pro meu palácio Vai passar a ser Uma cindrela Porque lá na casa dele Tinha uma gata burralheira Eu que sou a gata burralheira Ele já caiu no buraco Satanás já deu rasteira nele Tá colocando ele toda madrugada E uma da manhã Até sete da manhã Andando dentro do supermercado Empurrando o carro vazio Com dois pão dentro Tá vendo É, 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 é Jerry, Jerry Jerry triste Jerry triste Jerry triste Quer dizer que tu faz agora Pra curuçaia Eu estou indo pra Castanhão Castanhão De lá eu vou ver meu povo Em Santo Isabel Santo Isabel lá No Capanema Capanema No Santo Marido Fará Tu não vai pra Curuçaia não? Vou pra Santo Marido Fará Visitar a família da Leila Ahn? Aquele povo maravilhoso Sim E pra Curuçaia tu não vai? Não, não tem mais Curuçaia Já voltei de Curuçaia Tá todo mundo lá Não é porque vai rolar Vai rolar lá Só que cada um na sua O Carnacu vai rolar lá Carnacu? Carnacu É o Carnaval de Curuçaia Que não teve Carnacu Carnacu É o Carnacu É isso aí meu O que é pra falar? Essa palavra no rádio Carnacu É carnaval É carnaval O carnaval de Curuçaia É o Carnacu Porque tem hoje eu vi uma pessoa tomando uma cerveja preta que é coracu Isso é, é uma cerveja preta que tem É coracu Isso e lá em Curuçaia tem dois carnavais lá Tem o carnaval que é em fevereiro que é o Carnacu e tem o em setembro que é o cofolia Culpa né Isso Que palavra pesada Isso Mas rola lá A culpa não é minha É curuçapo É lá em Curuçaia Sabe quem disse isso? Não pode meu pai Ele não fala essas palavras pesadas Colocou Não pode Não pode não É a tua boca de depura Não pode Quem falou isso? Meu pai Agora é a tua mãe Qual é que tá a tua mãe? Tá em Santarém Tá em Santarém Vai morrer pra lá Eu acho Ela foi o encontro do marido que tá no cemitério Foi chorar no buraco dele Eu tô atrasado Ei Esse é o de uma hora Valeu Tua mãe Ah meu Deus